E aí beleza, Niro aqui, tamo com Ghost of Tsushima, India de Iki, a DLC aqui do jogo, e como no vídeo anterior a gente pegou a armadura do God of War, hoje a gente vai pegar a armadura do Bloodborne, que pra mim é uma das mais fodas do jogo, porque eu amo Bloodborne, é capaz de você não gostar, vai de cada um. A localização é essa aqui, fica na parte central esquerda, o Santuário Manchal de Sangue, que é onde a gente vai pegar a vestimenta aqui do Bloodborne, e fica bem aqui acima do Cabo Gonoura, bem em cima do CA ali, do Cabo Gonoura, é bem fácil, bem fácil de achar. E é o seguinte, assim como a do God of War, a gente tem que estar usando uma armadura específica, e a armadura pra conseguir a do Bloodborne é a armadura de Kensei, tu tem que estar vestindo ela, e o outro segredinho, tu tem que colocar vida, só isso, e ali atrás da estátua, onde tem o altar, e colocar vida. Caso tu seja como eu, aqui que estou com a vida cheia, ó, eu não consigo colocar vida, vou mostrar aqui, parece, cara, aí, ó, minha vida está cheia, então é só a gente perder vida, pular de um lugar alto e já perder vida. Tá, aqui não deu, beleza, vou subir no lugar mais alto um pouquinho. Aê, agora foi. Beleza, tudo com o traje de Kensei, é só tu vir aqui atrás do altar, e colocar vida, apertando pra baixo, pra direcionar. Pronto, animação, gerou a animação. E tá aí, cara, muito foda. Esse traje, pra quem não sabe, é inspirado na personagem Alien, do Bloodborne, não sei como é que pronuncia o nome dela direito. É aquela que usa o set do Corvo, tá aí, elmo de Arna, vestimenta de Arna. E é isso, eu acho que não tem máscara, se não me engano, não, não tem máscara, porque também o chapéu já tampa a cara inteira, né? Eu fiquei com a máscara preta, que eu achei mais, mais foda, combina mais, né? Assim como o Bloodborne também usa máscara ali, eu achei mais foda. Eu não sei se ele já vem no set, porque eu já estava usando, né? Essa máscara. E eu achei esse set muito foda, cara, que, como eu estava falando, né? Ele é baseado no set do Corvo, que quem usa é a NPC Alien, que é uma caçadora de caçadores do Bloodborne. Eu achei muito foda, cara, muito foda mesmo, né? Porque eu amo Bloodborne, é um dos meus jogos preferidos, então... Eu achei muito foda, eu só não uso ele porque o status não combina com a minha build. E é isso, o vídeo de hoje tá aí, bem explicadinho, eu acho. Até o próximo, então. Quem gostou, deixa aqui o like, se inscreve no canal e qualquer coisa, comenta aí. Fui! E aí E aí E aí E aí